3, 2, 1 Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gedeões, convidando você a vir conosco estudar a Palavra de Deus, ver o que o Senhor nos fala sobre a vinda de Jesus. Sabemos que Jesus veio há dois mil anos atrás, na sua primeira vinda. Ele veio como Salvador, Ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos, mas o Senhor Jesus voltará, voltará para nos levar para si mesmo, voltará para nos buscar para o seu reino de glória. E para estudarmos sobre a segunda vinda de Jesus, precisamos ver como foi a primeira vinda do Senhor, como que as profecias se cumpriram cabalmente em Jesus de Nazaré. Isto mesmo, Jesus de Nazaré. Ora, Ele não nasceu em Belém? Por que Ele não era chamado Jesus, o Belemita, mas Jesus, o Nazareno? Vamos ver isto no nosso programa de hoje. Deixe o seu coração aberto e pronto para ouvir a voz do Senhor. O programa Os Gedeões já começou. Muito bem, nós sabemos que Jesus nasceu na cidade de Belém. Ele nasceu na cidade de Davi. Os anjos vieram, anunciaram aos pastores que havia nascido o rei dos judeus, que havia nascido o Filho de Deus, o Salvador dos homens. Os anjos cantaram glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra aos homens, a quem Ele quer bem. Os anjos receberam a palavra, aliás, os pastores receberam a palavra dos anjos, dizendo que encontrariam um menino deitado numa manjedoura, envolto em panos. Encontrariam ali o Filho de Deus, o Messias prometido, o Messias que eles aguardavam o seu nascimento em Belém. Mas nós vamos ver que Jesus não é chamado de o Belemita. Muitos nem sabiam que Ele havia nascido em Belém. A própria palavra nos diz da sua linhagem quem dela cogitou. Ou seja, os próprios estudiosos da Bíblia, os escribas, os fariseus, não procuraram saber a linhagem de Jesus, não procuraram saber quem Ele era, de que descendência Ele era, porque descobririam muita coisa linda a respeito de Yeshua, de Nazaré, o Filho de Deus, o Messias prometido. Então, abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 2. Nós vamos ler do 19 ao 23. Por que Jesus foi chamado de Nazareno? Vamos ler? Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe, Disponte, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas, ele será chamado Nazareno. Bem, Jesus estava lá no Egito, junto com a família. José teve a direção do Senhor, através de um anjo, de ir com Maria e o menino para o Egito. Ele tinha ouro, ouro que havia recebido de presente dos magos que vieram do Oriente. O ouro dava para José estar ali, alugar uma casa, comprar móveis, morar, se manter ali no Egito, durante algum tempo, algum tempo necessário, até que Herodes morresse. Herodes morre e um anjo do Senhor, um anjo do Senhor, aparece em sonho a José e diz, despunte, toma o menino e sua mãe e volte para a Galileia, você volte para Israel. Mas a palavra nos diz que ele preparou tudo, preparou a viagem, arrumou tudo direitinho e junto com Maria, eles estão retornando para Israel. Mas a palavra diz que Arquelau estava reinando na Judéia, no lugar do seu pai. Quem sabe esse Arquelau também era tão mal quanto o pai. Quem sabe esse Arquelau também tinha esse dom de perversidade, ele tinha também essa inclinação maligna do seu pai Herodes. Então José, ele não vai para Belém, ele não fica em Belém, ele não coloca a sua, não fixa residência em Jerusalém, na Judéia. Ele vai para a Galileia. Ele vai para uma região distante e colocam a sua casa, a sua residência em Nazaré. Em Nazaré. E o texto diz, ele seria chamado Nazareno. Bem, se você procurar na Bíblia um versículo do Antigo Testamento que esteja escrito e ele será chamado Nazareno, nós não encontramos. Mas era uma profecia corrente naquela época de que o Messias seria chamado de Nazareno. De que o Messias haveria de ser criado em Nazaré. É tão lindo percebermos que a palavra de Deus é tão cheia de detalhes. É tão lindo percebermos que Deus foi levando tanto a palavra profética quanto o cumprimento da palavra profética com exatidão, assim, incrível, com uma precisão absoluta. Jesus é descendente de Davi. É da linhagem real. Jesus recebe o nome dado pelo anjo e o seu nome será Yeshua. Yeshua. O mesmo nome de Josué, que significa Deus é salvador. Deus salva. Seu nome será Yeshua. E ele será chamado Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus conosco. O primeiro milagre de Jesus em Caná da Galiléia. Jesus e os seus discípulos foram convidados para um casamento. A mãe de Jesus, ele estava naquele casamento e ela trouxe uma necessidade para Jesus, dizendo, eles não têm mais vinho. Acabou o vinho deles. Era uma vergonha para uma festa de casamento não ter o vinho, não ter a bebida. E então Jesus disse, olha, não é chegada a minha hora. E Maria diz aos serventes, façam tudo o que ele vos disser. Obedeçam em tudo, cada palavra dele, sigam a risca. Ali, em Caná da Galiléia. Jesus começa o seu primeiro milagre, transformando água em vinho. Jesus faz muitos milagres na Galiléia. Jesus faz muitas curas naquela região. Jesus, ele transformou a água em vinho, curou leprosos, curou toda sorte de enfermidades ali na Galiléia. Foi ali que ele andou sobre o mar, andou sobre as águas, mostrando que ele tinha poder sobre a natureza. Ali ele fez cessar uma tempestade. Ali na Galiléia, Jesus multiplicou os pães e os peixes para uma multidão de quatro mil homens, a outra de cinco mil homens, fora mulheres e as crianças. O que dá mais do dobro desse número. Mais de dez mil pessoas, mais de oito mil pessoas. Jesus, ele realizou grande parte do seu ministério na Galiléia. Uma região pobre, assim, no sentido de pessoas simples. Uma região rica no sentido de agricultura, pecuária, da piscicultura, dos peixes, da pesca. Mas as pessoas eram simples. Não eram pessoas intelectuais que viviam na Galiléia. Ali, ali na Galiléia, na cidade de Nazaré, Jesus, então, cresceu. Cresceu aprendendo o ofício com José, que era carpinteiro. Ali Jesus cresceu tendo amizades, tendo jovens, tendo crianças, tendo amigos, tendo familiares junto a si. Jesus cresceu de uma maneira, sim, podemos dizer, natural, normal. Mas Maria sabia que aquele era o Filho de Deus. Que Jesus tinha algo que ninguém mais tinha. E ela sabia que aqueles serventes podiam esperar um milagre quando não tinham mais vinho. Quando acabara-se o vinho na festa de casamento. Jesus, o Nazareno, operando sinais e maravilhas na Galiléia. Ele estava valorizando as coisas simples. As pessoas simples, Jesus estava valorizando. Jesus, Ele valoriza você. Jesus, Ele nos valoriza. Ele não vê o valor do homem em grandes cidades, em grande quantidade de dinheiro, em uma performance maravilhosa, em nada disso. Ele vê o simples, o humilde, o pequeno e diz, Eu também. Eu nasci em Belém e fui criado em Nazaré, na Galiléia, Galiléia dos Gentios. Vamos orar? Orar para que este amor do Senhor encha o nosso coração. Esta humildade de Jesus possa fazer parte da nossa vida. Esta beleza que o Senhor tem de valorizar as coisas simples, nós possamos ter também. Então, feche seus olhos, curva a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro meu coração para que o Senhor possa habitar em minha vida, para que o Senhor possa me lavar, me limpar, me dar um coração puro, novo, sensível, humilde. Oh, Senhor, livra-me do orgulho, da vaidade e que eu possa também, a exemplo de Jesus, valorizar as coisas simples por onde eu for. Eu me entrego a Ti, me entrego a Tua vida para andar em Tua presença e fazer aquilo que agrada o Teu coração. Enche-me, Senhor, da Tua doce presença e capacita-me a andar e viver na Tua presença todos os dias da minha vida. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O Senhor é bondoso e que você possa viver em Sua presença todos os seus dias. Que Ele te abençoe ricamente. Estaremos aqui no próximo programa contando com você para compartilharmos a Palavra de Deus. que Ele te abençoe e não se esqueça de acessar o nosso site e nos acompanhar nas redes sociais. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau. 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 Música Legenda Adriana Zanotto